Finalmente tivemos aí as notas de Resident Evil 4 Remake reveladas e ele foi muito bem recepcionado, recebeu um pouco menos ali do original que na época foi um verdadeiro sucesso e até hoje se você for pegar o original e ver ele é realmente incrível. Mesmo tendo datado um pouquinho de algumas mecânicas, como um pouco da movimentação do Leon e o giro dele ser um tanto duro, ainda assim é uma gameplay extremamente divertida mesmo nos dias de hoje, algo que acontece bem raramente, porque jogos de 2005 acabam datando quando é 3D assim, em muitos casos, principalmente o jogo 3D que foi lançado inicialmente no Gamecube. E aí quando o 4 foi anunciado, o Remake, muitos ficaram naquela dúvida, pô, será que é necessário ainda lançar o Resident Evil 4 Remake e não um Code Verônica, sei lá, né? Muitos questionaram isso daí pelo fato de que o 4 ainda se sentiu um tanto atual, mas, né, finalmente aí apareceram aí as análises e eu queria sanar muito a dúvida da questão de conteúdo, que eu acho que era uma parte principal do medo da galera pelo fato de que o Resident Evil 3 cortou muita coisa. Então, vamos comentar um pouquinho dessa recepção do Resident Evil 4 Remake e lembrando, né, semana do consumidor, o Playstation 5 em desconto aí com bundles e se você tiver a oportunidade e quiser garantir o seu, eu vou deixar o primeiro link na descrição e agora vem comigo pra este vídeo. Então, né, em questão ao combate, eu acho que muitos já viram, simplesmente porque a gente teve a demo que mostrou quase tudo que a gente tinha ali, pelo menos na questão principal do combate, né? O stealth, o fato de você poder aparar com a faca, a faca se desgastar. O combate está bem fluído, bem estilo ali o combate que a gente tem tido nos remakes atuais, que são combates que funcionam muito bem. Os gráficos estão lindos, mesmo rodando 4K a 60fps, por exemplo, né, algo que é bem difícil em muitos jogos. Ele estava rodando na demo, isso nos consoles, né, no PC não tem muita essa limitação. O jogo fez diversas mudançazinhas ali em alguns sistemas, né, como por exemplo, a gente pode agora craftar itens, tem a pólvora que pode craftar balas, munições, que a gente não tinha no original. O fato de a gente poder organizar a maleta automaticamente e até mandar itens pra depósitos agora, né, tem um depósito onde pode mandar armas e spray apenas e não os outros itens. Além disso, existem algumas mecânicas novas, como você poder customizar a mala e a mala dá efeitos passivos aí pro Leon. E também a gente tem uma espécie ali de amuletos que você pendura na mala e esses amuletos também dão alguns status passivos pro Leon, que são umas mecânicas novas e interessantes. Fora isso, existem as sidequests, como aquela sidequests clássica, né, que na verdade eram coletáveis, basicamente, que são ali os medalhões azul, mas a gente tem uma série de outras sidequests que são ali, tipo, panfletos que ficam pendurados azuis, que você pega, você pode fazer sidequests ali pro jogador e você ganha uma recompensa que é uma espécie de item que serve como moeda de troca, né, e esse item você pode trocar por itens mais exclusivos, né, além dos itens que você compra com o Jim Jim dentro do jogo. Isso é uma nova mecânica ali e que é algo bem interessante. Eles também mudaram a Ashley e ela tá menos ali chata, ainda tem a mecânica, né, dos inimigos pegarem ela e levarem ela, né, embora você ter que, né, lidar com esses inimigos antes que ele leve ela embora, mas, né, ela, por exemplo, não possui mais barra de HP, que era um negócio um tanto chato, né, você tinha que dividir curas com a Ashley, agora ela não tem essa barra, entretanto, quando ela toma algum ataque muito forte, ela fica caída no chão e você tem que ajudar ela, se ela tomar um outro ataque, ela vai de racha pra cima, né, mas, só de não ter a barra de HP, se não gastar recurso com ela, eu acho que já melhora muito, né, ali a personagem, que era algo um pouco complicado e até um pouco divisível em questão se ela era uma personagem legal ou não na questão ali da gameplay do jogo. Mas agora eu sei que a curiosidade aqui neste vídeo está em relação a conteúdos do game, né, primeiro a duração do jogo, o jogo pode durar de 15 até 20 horas fazendo tudo dentro do game, o que já diz um pouco pra gente em relação aí a qualidade, né, do tempo do jogo. Enquanto o Resident Evil 6 durava umas 6 horinhas, que era um tempo muito curto, mesmo nas primeiras gameplays, né, o 4 agora dura um tempo semelhante ali, acho que era o mesmo tempo do Resident Evil 4 original, o que já é animador pra caramba aí pra galera que tá, né, com dúvidas em relação à qualidade desse remake. Então, o remake, ele está ali igual, mas diferente, tá, assim, a galera que gosta muito do clássico, já decorou muitas das coisas, vão ter surpresas, vão ter coisas que irão surpreender essa galera, né, a galera vai sentir, não vai conseguir ser tudo previsível, Ah, vai acontecer coisa X agora, vai acontecer coisa Y agora, não, muitas coisas ali foram alteradas, e pra dar um ar novo pro jogo, alguns novos inimigos ali foram adicionados, né, não é uma variedade nova, absurda, mas foram adicionados alguns tipos novos de inimigos, algumas situações diferentes, algumas formas diferentes de progredir pelo mapa, o que é interessante, e dar um arzinho novo, não é aquele remake um pra um, né, como a gente tem de Monsoulos, por exemplo, que é idêntico, só muda gráficos, a gente tem uma alteração tanto até na progressão, quanto nas áreas, algumas áreas foram modificadas, o castelo ficou bem ali, mais expansivo, por exemplo, né, em compensação, teve sim cortes em coisas relacionadas ao jogo original, como o chefe que foi cortado, tem um chefe ali que foi cortado, o que é um pouco preocupante, e também alguns trechos que foram cortados de dentro do jogo, entretanto, né, pra balancear isso, outras coisas foram adicionadas em contrapartida, então, o jogo teve coisas removidas, mas eles adicionaram coisas novas, aparentemente querendo dar um ar diferente pra franquia, até aonde isso foi cortado e os fãs vão ficar incomodados, a gente precisa saber a reação dos fãs quando o jogo lançar de fato, mas, né, o que me conforta é que o tamanho do jogo e essa adição de coisas novas, elas balanceiam e contrabalanceiam a falta de coisas que foram cortadas dentro do título, E aí, né, deu um tempo de jogo bom com novidades interessantes, né, só espero que não seja algo muito importante, ou nada que os jogadores gostem muito que tenha sido removido aqui, né, e a gente sabe que muitos ali da fanbase do Resident, eles são bem saudosistas e quando muda alguma coisa ou tira alguma coisa ali específica, a galera acaba não gostando muito, né, mas fiquem cientes que sim, teve cortes até de chefes em algumas partes pra adição de outras coisas em contrapartidas a isso. Outra coisa que eu vi que parece ali que a galera não vai curtir tanto é em questão do depósito, tá, assim, o depósito, né, ele pode ali apenas depositar armas e spray, o que limita um pouco, né, você não sai depositando qualquer coisa ali e ficar com o inventário totalmente livre, né, ainda tem aquele limite de inventário, fora isso, você pode fazer o upgrade do inventário normalmente como tinha no clássico, entretanto, né, você pode enviar esses itens, armas ou spray, no meio de qualquer cenário, tipo, você tá lá no meio do jogo, no meio do combate, você abre a mala, você envia o item pra depósito, e aí isso pode também, né, deixar um jogo um pouco estranho pra alguns, pelo fato de que você perde um pouco de realismo, eu não lembro muito se o Village ou anteriores faziam isso também, faz um tempo que eu joguei, mas aqui pelo menos faz e no original não fazia, né. Outra coisa é a volta dos itens ali de você vender, né, itens de valor, você tinha no 4, você podia vender itens apenas pra vender nas relíquias, e também baús e coisas espalhadas pelo mapa que não tinha antes, como as gavetas fechadas que a gente viu na demo, a gente vai pegar chaves pra poder voltar e depois abrir essas gavetas e pegar itens que são relíquias, e algumas caixinhas espalhadas no mapa pra você também pegar itens. O jogo também tem aquela mecânica clássica de pontos ali, né, que você vai fazendo as coisas, você vai pegando aqueles pontos que você pode trocar ali pro Arminas, outras coisas que a gente tem, vem vindo nos Resident Evil mais recentes aí, inclusive. E é isso, né, o jogo parece que tá muito interessante, né, parece que tá muito brabo mesmo, e eu não vejo a hora de fazer um vídeo mostrando realmente as coisas aqui que foram tiradas, que foram colocadas, e etc. É pra galera ver aí, perfeitinho. E é isso, meus queridos, eu fico por aqui, um grande beijo, um abraço, um beijo pra pôr, até a próxima, e tchau!